Salve, salve gestor de tráfico! Nesse vídeo aqui eu trouxe os melhores nichos, os nichos mais lucrativos pra você fazer a sua prospecção aí pra captar clientes de gestão de tráfico. Então, se você quer saber quais são os nichos mais lucrativos aqui desse mercado de gestão de tráfico, eu vou pedir pra você ficar até o final desse vídeo, porque esse vídeo tá realmente bem completo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o André. Nesse canal eu falo sobre marketing digital e tráfego pago, e toda semana eu trago conteúdos de valor aqui pra ajudar você com marketing digital e com tráfego pago. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, vou pedir a gentileza pra você deixar o like nesse vídeo e também se inscrever nesse canal pra consumir conteúdos de valor que vão realmente ajudar você. Eu sou criador também do Gestor Alta Performance, o meu treinamento completo de tráfego pago, que vai ensinar você a dominar os anúncios online e também a viver literalmente de tráfego pago. Se você tiver interesse em conhecer o meu treinamento, o link tá na descrição desse vídeo. Vamos falar sobre os nichos mais lucrativos aqui que você consegue pra você prospectar na gestão de tráfego, pessoal. Nichos que têm poder aquisitivo pra te pagar mais na sua prestação de serviço. Antes de começar a falar, eu vou falar pra vocês, na minha opinião, qual é um dos piores nichos pra você prospectar. E aí eu já vou pular aqui pros nichos mais lucrativos. Na minha opinião, com base na minha experiência, os piores nichos que tem pra você prospectar é os nichos de delivery, pessoal. Pizzaria, hamburgueria, cachorro-quente, enfim, restaurante, dependendo do restaurante, é claro, porque a margem desses nichos são muito pequenas, tá? A margem de lucro que eles têm são pequenas e você precisa vender muito ali pra poder dar resultado pro seu cliente. E sem contar que esses nichos, eles te pagam, dificilmente vão conseguir te pagar mais de mil reais aí por contrato, mil e quinhentos reais, porque a margem deles é pequena e você precisa fazer o seu cliente vender muito pra você conseguir dar resultado pra esse cliente. Sem contar que é tráfego pro WhatsApp, às vezes o atendimento não é muito bom, eu já tive muitas experiências não muito boas com esse tipo de nicho. Então, se você quer realmente fechar bons contratos de tráfego pago, prospectando esse nicho você pode dizer que não tenha tanto retorno assim pra conseguir fechar contratos altos, porque é um nicho realmente que tem uma margem de lucro baixa e dificilmente vai conseguir te pagar bem. A não ser que você prospecte, sei lá, somente gourmet de, sei lá, bairros nobres, enfim. Aí é outra história, tá? Mas normalmente nichos assim de delivery e comida, fast food, são nichos assim que tem uma margem de lucro baixa e você não consegue cobrar muito caro ali. Tem que vender muito pra dar retorno com o seu cliente aí, tem que trabalhar bastante pra dar retorno, às vezes o atendimento não é tão bom, você acaba não conseguindo cobrar muito caro, né, por esses clientes, porque realmente o nicho ali, a margem de lucro é baixa. Bom, dito isso, falando que, na minha opinião, com base na minha experiência, que eu já prospectei, esse é um dos piores nichos que tem, tá, pra você prospectar. Quando eu falo pior nicho é a relação de verba, tá, pra você fechar bons contratos de ticket alto, contratos bons altos em que eles vão conseguir te pagar bem. Então, esse nicho não vai conseguir te pagar bem justamente por causa da margem de lucro e todas essas outras questões que eu te falei aqui. Mas então, André, quais são os melhores nichos que eu tenho pra prospectar clientes de gestão de tráfego, nichos que podem me pagar bem e que é fácil de vender, enfim, quais são? Eu preparei alguns aqui, tá, eu preparei alguns nichos aqui que eu vou explorar pra vocês. Pega papel e caneta que eu vou começar a falar agora. Primeiro nicho são clínicas de emagrecimento, tá, clínicas de emagrecimento ali. Esse é um excelente nicho pra você prospectar, tô falando de clínica mesmo, não ali da pessoa autônoma que presta o serviço, tô falando das clínicas de emagrecimento. Porque, normalmente, esses serviços que elas prestam são serviços caros, tá, o faturamento dessa empresa é alta e a margem de lucro deles também é alta. Então você consegue cobrar aí facilmente mais de mil reais brincando aí com esse tipo de nicho, você consegue fechar bons contratos com esse nicho, porque a margem de lucro deles é bem alta, os procedimentos são altos, então você faz uma campanha de mensagem ali pro time comercial deles lá, se for bom o atendimento, eles conseguem fazer procedimentos com valores altos, possuindo uma margem de lucro ali muito alta e, consequentemente, bastante clientes conseguem te pagar bem aí. Se você consegue pagar bem, você consegue fechar bons contratos pra esse nicho. Clínicas de emagrecimento, biomedicina estética também é outro excelente nicho pra você prospectar, biomedicina estética que fala que é o nicho quase a mesma coisa que clínicas de emagrecimento, mas a biomedicina estética, procedimentos faciais, botox, essa parte da estética, voltando a frisar, não a esteticista autônoma, a prestadora de serviço, mas clínicas de biomedicina estética, uma empresa mesmo, também tem a margem de lucro muito alta nesse serviço, você consegue cobrar contratos altos, mais de mil, mil e quinhentos reais, dois mil reais, com certeza eles conseguem te pagar por mês aí e você consegue dar muito retorno, porque é um serviço que supriu uma alta demanda, principalmente do público feminino, e são nichos, assim, são produtos, serviços, procedimentos que são caros e, consequentemente, a margem de lucro é bem maior e, consequentemente, esses nichos conseguem te pagar bem. Outro nicho que eu trouxe pra vocês aqui, um nicho que paga bem, que tem um alto, um lucro maior, sobre o serviço, é loja de carros, tá? Vender carro sempre vai ser um bom negócio pra você que é gestor de tráfico, tá? Primeiro que a margem de lucro deles é muito boa também na loja de carro, você vender um carro aí, já aconteceu aqui da gente investir oitocentos reais em campanha e vender carro aí de mil, entendeu? Então, você consegue dar um ROI muito bom pro seu cliente, a margem de lucro é boa e o faturamento dessas empresas são muito altos também, então eles conseguem facilmente te pagar aí contratos acima de mil, mil e quinhentos, dois mil reais aí, você consegue ter bons contratos, prospectando e fidelizando clientes de loja de carro, porque são produtos caros, são carros, né? Produtos de alto valor, a margem deles é boa e o faturamento dessas empresas são muito altos também, então eles conseguem te pagar facilmente aí contratos bons mensais, beleza? Outro nicho também que é muito bom pra você prospectar são loja de autopeças, tá? Que também são produtos aí, ticket alto, né? Produtos ticket médio e alto, margem de lucro é muito boa e o faturamento mensal dessas empresas também é razoável, então elas também conseguem aí te pagar contratos altos, valores altos, acima de mil reais aí pra você prospectar. Então você aí com, sei lá, cinco clientes de loja de autopeças te pagando dois mil, tá tirando dez mil reais por mês com gestão de tráfego com clientes de loja de autopeças ou loja de carros. Então é um nicho muito bacana, muito rentável pra você prospectar como gestor de tráfego. Outro nicho também que engloba essa parte de automotivo é a loja de pneus, tá? Pessoa que vende pneu, porque também é um produto, muitas das vezes, que tem ticket médio e alto, tá? Um produto um pouco caro, tem uma margem de lucro muito boa pro dono do estabelecimento, então eles têm uma margem de lucro alta e o faturamento dessas empresas também é muito alto, é acima aí de 100k por mês. Então você consegue também cobrar valores expressivos nos seus contratos, cobrar valores bons nos seus contratos, porque o empresário desse ramo vai conseguir te pagar tranquilamente e também vai ter margem pra poder investir em tráfego pago. Então loja de pneus é também um outro nicho incrível que eu gosto de prospectar e que eu recomendo que você prospecte, que se você quiser ter lucratividade aí no meio da gestão de tráfego, fechar bons contratos. Outra loja, outro nicho que envolvendo aqui ainda no ramo automotivo, que é muito bom pra você prospectar, é estética automotiva. Esse é outro nicho de estética automotiva, sabe? Polimento de carro, esse nicho também, o valor é valor alto, tem uma margem de lucro boa, o faturamento dessas empresas também são alto, então é outro nicho que eles conseguem te pagar bem aí pra você conseguir fechar bons contratos de gestão de tráfego. Um nicho que vai conseguir te pagar, você vai conseguir dar retorno. Todos esses nichos que eu estou falando pra vocês, é nicho que é fácil de dar retorno. Mostrou pro público certo, é fácil de vender esses produtos, né? Fácil de dar resultado pro seu cliente, a margem de lucro é alta e o faturamento da empresa é alto. Então eles vão conseguir te pagar bem aí também. Tem vários nichos aqui, mas esse vídeo vai ficar longo demais, então já trouxe vários nichos incríveis pra vocês prospectarem, mas eu vou falar de mais uma aqui que eu adoro prospectar também, que é imobiliária. Imobiliárias também é um nicho muito rentável, vender apartamento, aluguel de apartamento, imagina, vender imóveis, já aconteceu aqui de gente prospectar, gastar 500 reais em campanha e vender um apartamento de 300 mil. Então é um nicho muito bom também, porque o produto é caro, o imóvel é caro, a margem de lucro é muito boa e o faturamento dessas imobiliárias também são muito bons, então elas conseguem te pagar também. Valores altos, contratos bons aqui em imobiliárias também, beleza? Então pessoal, esses foram alguns nichos que eu trouxe pra vocês, nichos que eu considero muito rentáveis aqui na prospecção de gestão de tráfego, rentáveis que eu digo que são fáceis de você vender, você consegue dar resultado pro seu cliente, a margem de lucro do seu cliente é boa e o faturamento dessas empresas são boas, acima de 100k por mês e você consegue facilmente cobrar mais de 2.500 reais ali brincando tranquilamente com esses clientes que eles conseguem te pagar, eles têm poder aquisitivo pra te pagar. Então esses foram os nichos, espero que vocês tenham gostado, se faltou algum deixa nos comentários, se ficar com alguma dúvida deixa nos comentários também que eu respondo todos os comentários, beleza? No mais eu vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!